Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes E hoje a gente tá com um vídeo especial da parceira que o Rafa ama de paixão Gosta, tá usando, usa todos os dias Eu tô falando, obviamente, da nossa querida aqui, ó Nossa querida, ó, Fiber, galera Cê tá maluco? Rafa já trouxe 300 vídeos e vou continuar, se Deus quiser E se a Fiber também, né? Pelo amor de Deus, queira, né, Fiber? Trazendo muitos conteúdos pra vocês aqui E dessa vez eles me mandaram a meia infra invisível da Fiber, mano Eu quero só ver essa coisa delícia Mas antes eu tava até separando Mano, desculpa, Fiber, eu vou pedir desculpa nesse vídeo aqui Errar é humano E o Rafa errou muito, mano Porque eu peguei as férias em janeiro E daí troquei de telefone Fiquei uma semana sem telefone E daí simplesmente queimou meus LEDs Vocês podem ver, não tá colorido, mano Não tá colorido Geralmente tá rosa, tá verde, tá azul Cara, queimou os LEDs, velho Queimou aqui, ó Queimou os LEDs do Rafa, era pra tá verde, azul, roxo Mas enfim, desculpa aí Voltando, é que eu recebi no final de janeiro A meia infra, né Então agora é quase Passou o bem, eu não tinha gravado Então desculpa, gente Mas o Rafa, inclusive, tava separando Gente, eu vou fazer um reviewzão Depois de um ano de uso Do meu tênis Fly Recover Galera, esse aqui é o primeiro tênis do Rafa Tá impecável É o que eu mais uso, inclusive Porque não sei, mano Parece que ele é gostoso Mas depois de um ano, tá no formato do pé do Rafa Mas, gente, tá igual A mesma coisa A mesma elasticidade Tudo, gente Mas esse é pra outro vídeo Então vai ver o unboxingzão do Rafa Sobre esse tênis aqui Maravilhoso Inclusive, já tava separando também A sapatilha Porque essa semana tem leg day Eu não gosto de leg day, gente Mas eu gosto dessa sapatilha Porque ela tem, ó Tá vendo? Ela não derrapa Ela dá estabilidade gostosa No movimento Você tá maluco, mano Mas leg day O Rafa não chora, né? É onde o filho chora e a mãe não vê Literalmente Mas voltando Porque o vídeo aqui Simplesmente É dessa coisinha linda Que eu vou estar mostrando pra vocês Eu já tirei o likezinho, ó Ai, desliça Pera aí, eu ia puxar Ah, agora sim Ai, desliça Mas enfim Pera aí que ainda tem a partezinha aqui, ó Hum Um pelo like Sempre é bom, mano Produtinho novo Aqui, ó Mostrar pra vocês em primeira mão, ó Olha, mano Meiazinha infra, gente Amanhã já vou pro trabalho com ela, mano Caraca Olha, mostrar pra vocês aqui, ó Ó Mano Meiazinha mesmo, véi Você tá maluco Linda demais Nossa, tecido muito gostoso Olha isso, mano Preciso demais, hein Inclusive, o Rafa Soca a desgraça Essa meia aqui Pra quem não sabe É antibacteriana Induz a fadiga muscular Mano Ainda assim, ó Possui o punho Assim, ó Gostoso, tá ligado? Aquela Aquela Antiderrapante Mas vou falar melhor pra vocês Obviamente, mostrando o site da Fiber Eu vou testar isso aqui Mas antes de mais nada Assim, ó Eu sei que tem muita gente que vem por cupom Ah, eu quero cupom, Rafa Então, editor Por favor, aqui, ó Cuponzinho RafaNunes15 Garante 15% de desconto Em todo o site da Fiber Usa lá Seja feliz Depois agradece, Rafa Mas Vamos provar chameia aqui Então, bora lá Esse é o momento Por trás das câmeras, né O Rafa, inclusive Tá, vai gravar o finalzinho ali Mostrando o site pra vocês e tudo mais Mas vamos lá Cara, simplesmente Essa minha, ó Infra aqui, ó Escrito Cara, o tecido é muito gostoso Tem essa partezinha aqui, ó O calcanhar do Rafa Eu tenho um problema, né Mas não sei vocês Sempre pega no meu calcanhar Então, isso aqui é uma delícia, né Vamos botar aqui, ó Pera aí Vou mudar o ângulo da câmera Espero que isso não vire meme, gente Só, só Botar no pé No pezinho aqui, ó Pezinho Ai, que delícia Olha como é que ela ficou Ai, gente Que delícia, mano Pé aqui do pé, ó O Rafa não ficou Direitinho Vou mostrar aqui E lembrando que eu tô usando a camisa Pima da Fiber Trouxe aqui no canal também Dá uma conferida aí no unboxingzinho Mas o que eu quero mostrar pra vocês É esta meia Cara, que tecido gostoso, hein Você tá maluco, mano Lembrando que a tecnologia antibacteriana Reduce fadiga muscular Olha isso, mano Ficou direitinho E essa parte traseira eu gostei, mano Ó Eu Não sei você, mano Eu tenho problema Sempre Pega o meu calcanhar Tanto é que tem uns Esse aqui até que não Mas o outro, mano Tá todo marcado Vamos ver isso aqui, ó Se eu consigo, ó Olha ali, ó Todo marcado dos tênis Tá ligado, ó E aqui não vai ter esse problema, mano É bem bom Olha esse tecido Tá maluco, mano Ó Essa parte aqui, ó Mano, muito bom Vou falar um pouquinho mais Mas eu curti demais Você tá maluco, mano Vamos lá Bom, pessoal Vocês viram aí No pé do Rafão Desculpa aí O pé do Rafão é peludo Mas, cara É muito confortável mesmo Inclusive Eu realmente Eu vou usar amanhã, mano Amanhã eu já vou Tá testando ela Como eu falei Primeiras impressões O toque é muito macio, mano Ela tem uma elasticidade, ó De outro mundo Cara, isso aqui, ó Eu achei Eu não sei, mano Dizer Essa parte aqui Achei boa da hora, ó Bem transparente O negócio respirável E o que eu gostei bastante também É que eles se preocuparam Com o calcanharzinho ali, mano Essa partezinha aqui, ó Você tá maluco, mano O Rafão é o que mais pega nos tênis Eu não sei, mano Às vezes eu acho que eu tenho Um gado É um ali que faz um furo nos tênis E, inclusive Machuca o Rafão, né Mas, cara Com isso aqui Acabou, mano Acabou Vamos pro site, então Da Fiber Que eu vou falar um pouquinho mais pra vocês Mas antes de mais nada Editor Doutor, bota aí o cuponzinho Rafa Nunes 15 Garante 15% em todo o site da Fiber Eu gosto de frisar isso Porque, mano Eu uso Há mais de um ano Eu só vou divulgar uma marca Um produto que eu gosto Ah, eu não acredito em você, Rafa Beleza, cara Tá no teu direito Mas eu uso Inclusive Tô usando a camiseta Pima da Fiber E, enfim Parar de babar ovo Gente, estamos aqui no site Mano, essa é a meia infra invisível da Fiber Nessa aqui que eu tô na mão Inclusive Manda mais umas 3 ou 4 aí Que o Rafão usa bastante, hein O cara ainda pede, né Desculpa É o mais forte aqui Mas, galerinha Aí, a meia de inverno também Enfim, é outra coisa aí Que quem sabe eu traga, né Tem aqui, ó Compre 2, economize Compre 3, economize Compre 4 E economize 14% Então, é uma coisa progressiva Quanto mais você compra Mais desconto você ganha Então, você tá maluco Ela é literalmente assim, ó Como você tá vendo aí Como eu mostrei pra vocês Mas eu vou frisar aqui, ó Ainda dá pra dar aquele zoom, mano Você tá maluco Olha isso, mano Um pezinho, ó Ficou uma delícia, moleque, ó Essa partezinha aqui, ó Que eu falei pra vocês O calcanharzinho Cara, muito boa mesmo Infrared Tech Olha isso, moleque Germs Blooker, né Bloqueador de germes, ó Vamos lá Infrared Tech Tecnologia cientificamente comprovada Que estimula a microcirculação sanguínea Trazendo inúmeros benefícios Para a saúde dos seus pés Cara, temos aqui ainda 3D Ignite Tech Tecnologia 3D Ignite Cria malhas com elevado grau De qualidade, durabilidade e resistência Além do autoaproveitamento Da matéria-prima Reduzindo desperdícios Enfim, ainda tem todas as dicas aí Pra vocês estarem lavando Aproveitando Cara, se eu não ganhar da Fiber Eu vou comprar Do meu bolchinho aqui, ó Eu tô pedindo, né Assim, ó A Fon fez aniversário Não recebeu prejeito Pode mandar umas meias aí, né Gente, assim Mais uma camisa pima Camiseta Eu falo camisa É camiseta pima, mano É uma delícia isso aqui, ó GG, inclusive O cara só pede, né Mas enfim Vou voltar Bom, pessoal Então esse foi um unboxingzinho Barra pedir desculpas Barra A Fiber não me mandou Presente aniversário Barra Essa meia Uma gostosura E eu vou estar usando ela Amanhã de manhã Que o Rafão vai trabalhar cedo E tá um calorão E o Rafão soa demais Então Ai, quero ver Gente, eu vou fazer um vídeo Eu usando essa meia E mostrar pra vocês No final do dia Se ela tá com cheiro ou não Eu vou ser sincero Vai ser um reelzinho Um shorts aí Você tá maluco O videozinho Delícia Então, gente Muito obrigado a você Que chegou até aqui Então não esquece Usa o cuponzinho Editor RafaNunes15 Garante 15% Assim, ó Testa, mano Comprar uma Você viu o preço ali Não é cara Pela tecnologia que ela oferece Comprou uma Gostou Usa o cuponzinho do Rafa Comprar de novo Comprar ali, ó Quanto é regressivo, né 14% Leva mais 4 Vocês viram o negócio ali E ainda tem umas promo Do nada, mano Promo gostosa Tem uns kitsão também Enfim, mano Com licença Agora eu vou me retirar Eu tava aguardando Lembra no início do vídeo, né Eu falei que eu tava pegando aqui, ó Pra levar Pra deixar ali, ó Pra academia da semana Inclusive, meiazinha Eu vou entrar nessa, mano Você tá maluco Ah, papai O Rafão tá Ao Fiber, mano Enfim, obrigado a você Que chegou até aqui Obrigado, Fiber Pela parceria Confiança, mano Mais de um ano aí Com essa parceria gostosa E a confiança no Rafão Então, muito obrigado A todos Que fazem parte Do time de marketing A todos que fazem Esses produtos maravilhosos E, gente É nóis Ah, e quem não acredita Que o Rafão usa É só acompanhar o Rafão no Instagram ArrobaRafaNunes Então, gente Muito obrigado Deixa o like Valeu, falou E fui